Hoje eu quero te dar cinco dicas que vão fazer o seu cabelo crescer muito mais rápido. Então, se você quer um crescimento capilar, fica nesse vídeo e vem comigo. Primeiro, é importante eu falar que eu não tô tirando essas dicas do além, tá? Eu passei pela transição capilar e, com isso, eu aprendi bastante coisas que fizeram o meu cabelo se desenvolver muito mais rápido. Pra quem não sabe, tem até a minha história de transição capilar aqui no canal. E eu cortei e deixei meu cabelo apenas com dois dedinhos de raiz, bem curtinho, bem Joãozinho mesmo. E, com isso, lógico, eu tava doida pro meu cabelo crescer. Então, é lógico que eu tive que desenvolver, testar várias coisas até surtir e ver algum efeito. Então, vamos lá pra primeira dica. A primeira dica é não use secador na raiz, tá? Lembre-se que você tá querendo um crescimento capilar. Então, esses fiozinhos aqui, ó, tem vários deles, inclusive, graças a Deus, eles estão crescendo. Conforme você coloca uma fonte de calor muito perto, isso vai queimar e vai enfraquecer os fios que estão nascendo. Ou seja, você, sem querer, vai prejudicar o crescimento do seu cabelo. Então, nada de secador muito perto da raiz. De preferência, deixe o seu cabelo secar ao natural. Eu sei que é difícil, tem bastante cabelo e nem sempre eu consigo lavar ele pela manhã, pra ele ir secando de acordo com o tempo passando do dia. Mas, se você puder deixar o seu cabelo secar ao natural, melhor ainda. Caso não, deixe passar um pouquinho de tempo pro seu cabelo ficar úmido e aí você consegue usar um bom protetor térmico. Não se aproxime muito da raiz e usar muito menos o secador, já que o seu cabelo vai estar úmido e não pingando, né? Então, essa é a primeira dica que eu te dou, caso você queira que o seu cabelo cresça mais rápido. Segunda dica, outra coisa que você não deve usar na raiz é o condicionador. O condicionador, ele é pra ser utilizado do comprimento do cabelo para as pontas. Evite o máximo que você puder usar o condicionador na raiz. Isso porque existem vários fatores, tá? Você pode dar umas entupidinhas aqui, caso você não tirar o condicionador todo. Também não foi desenvolvido pra se usar na raiz. Pode prejudicar os cabelos que estão nascendo aí. Então, não faça isso. Não use na raiz o condicionador, combinado? Terceira dica. Evite penteados muito apertados. Sabe aqueles penteados que a gente faz muitas vezes, prendendo o cabelo lá em cima, que a gente puxa tanto, puxa tanto, que eu costumo falar que a gente vira uma japonesinha, né? Os olhos ficam até puxadinhos, fica até com dor de cabeça. De tanto que a gente aperta aquele penteado pra ele ficar mais fixo. Tente evitar se você está querendo um crescimento capilar saudável, tá? Por quê? Porque dependendo da força que for fazer, você pode arrebentar o seu cabelo. Você está puxando o seu cabelo, você está agredindo, principalmente os bebezinhos aqui, né? Ó, imagina ficar puxando esse fio. Ele tá fininho ainda. Ele tá crescendo aqui, de boa, quietinho. Então, imagina só eu ir lá e ficar puxando, agredindo o fio. É óbvio que ele tá mais enfraquecido, ele tá pegando uma força, ele tá bem fininho. Ele vai se quebrar. Então, ele tá acabando de nascer, você vai lá e quebra o coitado. É óbvio que isso aí vai ser um ciclo sem fim. Então, evite penteados apertados. Penúltima dica. Quarta dica aqui pra você. Olha só. Massageie o couro cabeludo. Ative a circulação sanguínea. Isso acelera o crescimento, tá? Você pode fazer isso de diversas formas. Eu gosto muito de pegar um óleozinho, por exemplo, de rícino, ou óleo de coco, ou óleo de girassol. Enfim, colocar nas pontinhas dos dedos, vir bem no couro cabeludo e fazer massagens circulares. Cuidado com as unhas, tá? Faz bem com as pontinhas dos dedos, massagens circulares, até você sentir esquentar bem. E com isso, você está ativando ainda mais o crescimento do seu cabelo. E tem a segunda forma de você fazer isso também. que nada mais é do que o reverso. Gente, você vai jogar todo o seu cabelo pra baixo. Tondinho pra baixo. E aí, o sangue, né, vai pra cabeça. E aí, você vai, ó, massagear bem. E você vai ativar e muito o crescimento do seu cabelo. Quinta dica. Última dica, mas jamais menos importante. Essa daqui você não deve ignorar mesmo. Essa aqui é a hidratação. Eu sei, gente, que dá aquela preguicinha. Eu realmente tenho muita preguiça de hidratar meu cabelo. Mas eu faço ali com todo amor do mundo. Porque meu cabelo merece. E porque eu sei o que eu quero. Então, se você quer realmente que o seu cabelo cresça. Lembre-se, o nosso cabelo cacheado, principalmente, ele perde muita água, né? Então, a gente sempre tem que estar repondo. Nós conseguimos repor essa água com bastante hidratação. Então, se o seu cabelo estiver seco, opaco, essas coisas, com certeza está faltando água. E lembre-se, lembre-se do bebezinho. Sempre que você lembrar do bebezinho, o cabelo bebezinho que está nascendo, lembre-se de mim, viu? O bebezinho aqui, ele está virgenzinho, bonitinho. O que vai acontecer, né? Ele vai se fragilizando aos poucos. Se você não hidrata esse cabelo, não exija muito dele, tá? E outra coisa. Esse aqui é cabelo morto, né, gente? A gente já sabe. Quem estudou um pouquinho já sabe. Isso daqui, ó, se a gente não revive ele com umas hidratações, ele vai ficando ruim, gente. Ruim no sentido seco, opaco, quebradiço, pontas duplas e tudo mais. Então, não compensa deixar de fazer hidratação. Faça sempre hidratação e principalmente focado no crescimento capilar. Que daí você vai hidratar esse cabelo, ele vai crescer mais forte, bem mais forte. Ele vai conseguir aí se desenvolver bem melhor e crescer também e tudo mais. E o que está aqui, ó, vai ficar mais brilhoso, mais macio, mais cheiroso, tudo de bom. As cinco dicas, então, foram essas. Espero muito que você tenha gostado. Espero muito que tenha te ajudado. Se realmente te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho que são as notificações. Porque daí sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. É isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.